Vamos trazer uma informação agora de Pirinópolis, o delegado Tibério está comigo aqui, nós vamos trazer informação, um latrocínio, um frentista de um posto levou três tiros ao reagir a um assalto e o delegado, doutor Tibério, vai trazer informação para a gente sobre esse caso. Doutor, como é que está a investigação? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Aloares, boa tarde aos ouvintes da Rádio da Record. Essa investigação está em curso ainda. Um dos autores, ele acabou de ser preso, está sendo autuado nesse momento aqui na delegacia em flagrante e o segundo continua foragido. Existem equipes policiais procurando pelo segundo e a gente espera que ele seja encontrado para que os dois sejam autuados em flagrante. Agora, é da cidade, o que já se sabe a respeito disso aí? Foi uma tentativa de assalto mesmo? Sim, foram duas tentativas de assalto. Eles praticaram o roubo dessa moto, essa moto que eles estão usando aí, ela foi roubada minutos antes em um ponto de motoboy aqui da cidade. Logo em seguida, eles foram até o posto de gasolina para roubar dinheiro, eles pretendiam pegar dinheiro, mas o frentista reagiu dessa forma aí que aparece no vídeo, ele impediu o assalto. Foi atingido com três tiros e está sendo submetido a uma cirurgia para retirar um projédito a mão, ele recebeu um tiro na mão, um tiro na região da clavícula e um tiro na região da perna, que transfixou a perna e ele, esse da perna transfixou e o da clavícula está alojado nele ainda. É da cidade ou foi de outra cidade para praticar crimes aí, delegado? Eles são daqui de Pirenópolis, a gente já conhece eles aqui, eu não tenho agora a informação se eles são naturais aqui, mas eles vivem aqui já há certo tempo, inclusive um desses dois foi autuado no TCO aqui na delegacia há quase dez dias, cerca de dez dias atrás. Então, ou seja, já são conhecidos a polícia aí? São conhecidos, estão identificados e agora estão sendo procurados, né? Um deles foi, acho que foi localizado agora há pouco, está preso, ele confessou o crime, esse aí é o que foi preso agora, né? Ele confessou o crime ao Leandro e só que ele desfez da arma de fogo, né? Ele alega que jogou a arma de fogo fora, a gente duvida, a arma de fogo pode ser que esteja com esse comparto e a polícia está atrás para tentar localizar. Quais são as últimas informações que o senhor tem do frentista? Olha, a saúde do frentista, ele não corre risco de vida, né? Aparentemente ele está bem e ele está na cidade de Anápolis passando por uma cirurgia para extrair um projétil da mão, né? O que ficou alojado na mão parece que é o que causou mais complicações para ele. Nesse momento ele está, provavelmente ele já deve estar finalizando a cirurgia. Agora, delegado, a gente vê aí que na hora do assalto, né? Todo mundo que já foi assaltado sabe como é que funciona, mas jamais deve reagir e fazer isso que o frentista fez aí, né? Jamais, jamais, Valores. E uma curiosidade, esse frentista é a segunda vez que ele reage a um assalto, cara. Ele, a gente até vai ouvi-lo aqui na delegacia e posteriormente eu vou até aconselhar a não fazer mais isso, né? Porque a segunda vez, a primeira vez foi uma arma branca e ele conseguiu tomar a arma branca do assaltante. Dessa vez agora era uma arma de fogo e ele tomou três tiros e eu espero que ele agora se conscientize de que é perigoso, né? Ele nasceu de novo, ele levou três tiros e sobreviveu. Olha aí, ó, os dois chegam lá, abordam o frentista, né? Dá logo o dinheiro, dá o que ele quiser ali. E ali, ó, coloca a imagem lá, me dá o vídeo lá, gente. Eu estou falando do vídeo. Aí, ó, o ladrão chegou, um na moto e o outro chega logo em seguida. Aí, de repente, olha aí, anuncia o assalto. Olha o que o frentista fez. Ele saiu daquela salinha, foi abordado e ele foi lutar, usando mãos e levantando pés ali, ó, para o frentista. Depois o frentista volta, tentou derrubar o cara lá da moto, a moto caiu, ele entrou em luta corporal com o bandido, o bandido atirou nele ali, ó, na tentativa de fugir. Depois ele ainda pega um cone para jogar no frentista. Ou seja, nunca, né, delegado, uma situação dessa deve ser feita. A gente sabe que é difícil a gente convencer a pessoa de que não deve reagir, mas isso aí, o frentista fez tudo errado de como vocês orientam a pessoa se comportar diante de um crime desse, né? Exatamente. Ele arriscou a vida, né? É o bem mais precioso que ele tem a vida, muito mais do que o dinheiro que seria levado ali. Repare que o assaltante, quando percebeu que estava difícil, ele já estava pegando a moto para ir embora. E nesse momento o frentista reagiu. Ele foi realmente imprudente. Felizmente, ele está fora de perigo, mas levou três tiros, né? Vai ter uma complicação aí. Delegado, eles fugiram deixando a moto para trás, foi? Não, eles conseguiram fugir com a moto, né? A moto foi abandonada depois numa região de zona rural aqui da cidade. Inclusive, o local onde essa moto foi abandonada ajudou a polícia a localizar esse suspeito. E essa moto agora vai ser devolvida para o proprietário, né? Que é um motoboy da cidade que foi assaltado pouco tempo antes desse assalto aí do poço, que no assalto do poço ele configurou tentativa de latrocínio, né? Olha aí, né? Então, eu quero agradecer, muito obrigado, doutor Tibério. Você que tem pista do outro que está sumido aí, está vendo a gente na região agora, liga para o 197, né? Procure a polícia, o 190 da Polícia Militar, o 97, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, para você ajudar a levar os dois para a cadeia. Porque talvez assim, né? Como já tem antecedentes, não ficaram na cadeia, né? Talvez agora a Justiça segure eles lá atrás das grades. Muito obrigado, delegado. Boa tarde para o senhor.